E aí galera, beleza? Aqui é o Terra com a 321, trazendo mais vídeos pra vocês E... Hoje... Vou trazer um especial Então gente Eu tava mexendo no Youtube Que é a realidade de eu fazer isso, né, como vocês sabem E... Eu achei uma coisa muito estranha lá Eu fui ver o número de inscritos, tinha 100 100 inscritos Então galera, eu tomei um susto, né Pois eu não esperava isso Pra alguns canais eu falo isso, eles até riem de mim, né Porque é um número muito pequeno Só que pra mim é um É um número muito grande, né Porque eu fiz esse canal Só de zoeira, né Eu não fiz pra ter sucesso, assim Nem pra ter muita gente visualizando Mas assim, 100 inscritos pra mim Já é um número muito grande Eu já fiquei muito feliz Eu resolvi fazer um especial Especial como é que eles fazem, né De um milhão de inscritos De 500 mil inscritos Vou fazer um só de 100 Porque só tem 100 inscritos Então... Gostaria de agradecer quem se inscreveu no canal Que se preocupou... Que se preocupou comigo Que gostou dos meus vídeos Seja... Do caderno do aluno Ou seja do... Eu mostrando alguma coisa Ou aquelas palhaçadas Do Homem Aranha Estranho Enfim... Qualquer vídeo que você tenha visto E tenha gostado Muito obrigado por você ter se inscrevido no canal Beleza? Então... Quanto às visualizações Meu canal tá indo... Mediana Tem vídeo com... 500 acessos E tem vídeo com... 15 mil Tipo... Que? Exato E exato também Meu cabelo tá uma desgreta É que... Enfim, né Se provavelmente Se você acompanha o canal Você tomou um susto Porque o último vídeo que eu gravei Eu era praticamente careca, né Tinha um cabelo desse tamanho Já tá desse Pois é Tô muito tempo sem gravar Vou deixar que eu voltei a gravar Tanto aqui Na Play Filmes Eu preciso do microfone Só que eu acho que eu já arrumei um esquema Já de... De conseguir gravar sem... Sem usar o microfone Vou usar o microfone do celular Acho que vai dar certo também Não sei Então eu tô gravando isso aqui com o celular Porque meu notebook Tá uma desgreta pra gravar Então eu tô gravando com isso aqui mesmo Por isso que a imagem tá Toda hora balançando assim Ficando, né, beleza Então galera, é isso mesmo Só queria agradecer pelos 100 inscritos Espero que você tenha gostado Dessa pequena homenagem que eu fiz Rapidamente Com 2 minutos e 40 segundos 43, 44 Se você gostou do vídeo Dá aquele like lá pra me ajudar Se você não gostou Também Também aí pra você Vai caçar sua turma Só me enche meu saco Então Se você quiser se inscrever também Pra dar 101 inscritos Se inscreva aqui Tá aí Inscrever-se Eu não sei onde fica Inscrever-se Porque o YouTube Toda hora muda de lugar Mas deve ficar Em algum canto Aí da tela Beleza É isso aí Até o próximo vídeo Ah, hoje vai ter mais um vídeo Vou colocar 2 vídeos de hoje E talvez depois de manhã Vou pôr mais um Beleza galera Falou Até mais E tchau Uuuuuh Tchau 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 Tchau